Estamos a começar mais um vlog. Hoje temos algumas coisas para fazer, vai ser um dia mais monótono. Porquê? Nós temos coisas para comprar, temos compras para fazer. Nós tiramos normalmente uma tarde por semana para fazer certas compras que nós precisamos. E estamos neste momento na hora de almoço. Para além disso, temos de passar na Rotation. Isto porquê? Temos de comemorar. Esgotou a nossa primeira peça própria, a nossa suete da Rotation. Esgotou o verde. Foi a nossa primeira suete que esgotou. E por acaso é a minha favorita. Portanto, quem queria comprar? Já não vai conseguir comprar. Ainda temos as outras cores disponíveis. Mas a verde já era. Entretanto, quer-vos mostrar uma coisa que eu comprei ontem. Quero partilhar convosco. Eu partilhei ontem na live e o pessoal ficou super interessado. Então eu pensei, por que não partilhar também em vídeo? Eu às vezes acho que vocês podem achar isto um bocado secante. Ou um bocado de nada a ver com o resto do vídeo. Mas como é um tópico que me interessa bastante. Para mim, quando falamos de alimentação e desenvolvimento pessoal. Eles para mim andam muito lado a lado. Porque a maior parte do motivo para a alimentação que eu tenho. Nem é só porque eu treino. Há pessoal que acha que eu alimento da maneira que eu alimento pelo treino. Mas a maior parte do motivo é eu otimizar a minha vida. Otimizar o meu cérebro. E pensar de maneira melhor. Ter mais energia ao longo do dia. Tornar o meu corpo o mais eficiente possível. E chegou hoje a casa uma coisa que eu já queria há algum tempo. E que estou a experimentar pela primeira vez. Depois vou-vos dar feedback. Venham ver. Portanto, eu mandei vir este café. Eu não sou propriamente um gajo que bebe muito café. Mas há dias em que precisamos de mais energia que outros. Há dias em que eu se calhar não descansei o suficiente. E a cafeína, como é sabido, ajuda-nos a estar mais charme, mais focado. Mais rápido a processar a informação. Então eu de vez em quando bebo café. Não bebo todos os dias, mas bebo algumas vezes. E eu comprei estes grãos de café. Mas isto não são grãos de café normais. Estes grãos de café levam uma infusão de Lion's Man. Que é um cogumelo que não é psicadélico. É um cogumelo que eu costumo tomar por acaso como suplemento. Que vos ajuda nas funções cognitivas. E depois ainda tem uma infusão de chaga. Para que é que serve-vos chaga? Primeiro ajuda-vos a manter os níveis de estresse ao longo do dia. Mas mais importante do que isso, quando levam uma infusão no café. Impede que haja aqueles picos de energia com o café. Por exemplo, o problema do café é que normalmente o pessoal tem que beber 4, 5 cafés ao longo do dia. Para manter os níveis de energia. Isto porquê? Porque primeiro ganham tolerância ao café. Ou seja, bebem um café. Passado umas horas tem uma quebra completa de energia. Ou seja, até bebem um café e ficam bem. Mas passado duas horas começa a descair. E ficam mais moles do que antes de terem bebido o café. Que é horrível. E para quem é tolerante ao café, impede que vocês tenham que beber 5, 6, 7 cafés. Como eu tenho amigos meus que bebem. E é surreal. Ou seja, tem uma tolerância inacreditável já ao café. Mas este chaga permite que vocês tenham energia ao longo do dia. Um bocadinho mais espaçada. E não aquele pico. E depois aquela quebra. Portanto, é brutal. É uma cena que eu já queria experimentar há algum tempo. E vamos experimentar agora. Mas para fazer isto eu tenho que comprar um moinho de café. Normalmente o café que eu bebo não é em grão. Mas este vem em grão. E temos que ir moer o café. Máquina comprada. Mas tem que funcionar. Não estávamos a ver. Vocês para fazerem café de grão precisam de um moinho de café. Depois precisam de filtrar o café. O videógrafo do Numeiro, por exemplo, ele filtra o café todos os dias. Porque ele faz grandes chiqueiros. Eu não vou ter paciência para filtrar café. Portanto, compramos só uma máquina que faz tudo isso juntos. Não precisava de ser esta necessariamente. A minha mãe, por exemplo, bebe café de grão. E ela tem outra máquina. Esta é estupidamente cara. Agora, foda-se, parece que foi feita para aqui, mano. Olhem para isto. Perfeito. Encaixou perfeitamente. A usar 100% da mala só para a máquina. Mas bom, esta é bonita. Funcional. Vai dar para tudo o que nós precisamos. Está feito. Não se pensa mais nisso. Interrompemos este vídeo para vos falar do fantástico bônus que o Solverde está a oferecer neste momento. No nosso parecer Solverde com o código INDO vocês têm o dobro do vosso depósito. Até 100€. Através do primeiro link que está no comentário afixado. Para além disso ainda ganham 25 free spins com o vosso primeiro depósito. E até dia 7 de maio o Solverde está a oferecer por cada depósito acima de 25€. 10€ completamente grátis. Que serão carregados juntamente com o vosso saldo. Para quem faz apostas desportivas por cada 5€ que apostam têm mais 10€ grátis em apostas desportivas para usarem. O Solverde é o maior casino regulamentado em Portugal. Jornem com responsabilidade. Vamos voltar ao vídeo. Ontem passaram pela Rotation e ofereceram-me os maiores ovos que eu já vi na vida. Portanto, eu aparentemente vou ter um fornecedor pessoal de ovos. Ainda tenho que perceber como é que vou contactar o rapaz. Ele não deixou qualquer contato. Ele só apareceu na Rotation, deixou lá uns ovos e disse Se o Endo quiser mais, 6€ por caixa. Quero todos, mano. Todos os teus ovos. Eu quero-os. Olha o tamanho desse ovo. Enorme. Ovos biológicos deste tamanho. Nunca vi. Não é normal isto. Supostamente são da quinta da avó dele. Mas vejam como é que foi ontem. A minha reação aos ovos. O gajo vira-se. Ah, vi um vídeo do Diogo a dizer que comia boiados de manhã. A minha avó tem uma quinta. Dá para trazer uns ovos. Mano, bacana chegar aqui hoje. Olha aí. E isto foi? Não é possível. Mano, olha o tamanho deste ovo. A tua avó não tem galinhas. A tua avó é o Hulk a fazer ovos. Mano, ele diz que cada ovo tem duas, três. Oh fuck. Mano, isto é muito grande mesmo. Mano, isto deve ter para aí 10 gramas que eu tenho. Tem ovos biológicos assim? Boa cena. Boa cena. Eu vou ao caldo. Talvez os meus putos estão assim. Os meus putos estão atentos. Já estão a fazer negócio comigo. Já é uma fornecedora de ovos pessoal. Vocês não podem dormir. O que é que estão a fazer agora? Vamos ter uma reunião. E? De OnlyFans. Vamos ter uma reunião de OnlyFans. Sim. Da nossa empresa. Não se vai permitir. Comentem sequer. Ah, o que é que é isto? Não se vai permitir. O que é que estás a fazer? Vamos ter uma reunião. Vá-te embora? Charota todos me fizeram parte do meu caminho. Mete-te isto, Rafa. Vá-te para onde tu? Desculpa lá. Vires à câmara para ti. Vá-te para onde? Vá-te para onde? Para o Barcelos. Oferta esta casa. Ficas a acordar todos os dias às 6 da tarde. Para o Barcelos, mano. Sim. Terra estranha. Tem saudade dos meus pais. Ah, ok. Até vale. Estou precisado de conteúdo. Uma operação stop, esta merda? É uma operação stop. O que é que leva na mala? Roupa. Sem roupa. Botas de gaja. Esse gajo não pode ver nada. Viu-me a comprar os tênis com o Paiva. Fui comprar umas botas. Ô Miguel. Você não está a perceber. O Miguel vem sempre com a melhor roupa de sempre. Anda cá. O Miguel da última vez estava com a nossa merda. Hoje está com uma camisola da Mew. Acho que eu tenho uma Mew tatuada, não? E é. Tipo, o meu Pokémon favorito ever. Eu não tenho essa t-shirt. Queria ver? Por favor, arranja-me a t-shirt da Mew. Vou tentar arranjar. O carro. Estás a conseguir? O Miguel veio todo quitado. Olha-me a esse jato. Dando, encontrei a gaja com pior pisos da história. Ah pá. Ah pá. Ah não. Não há alguma coisa a dizer de tua defesa? Não. Vim a dizer que tu és uma pessoa horrível. O que és? Estou chateada. Tu não sabes ser boa pessoa. Não sabes mesmo. Justifica o que estás a dizer às tuas acusações inoportunas. És egocêntrico. Mas? E és mau. Gozas com toda a gente. És mau com as mulheres. És homofóbico. Racista. Racista, mulher. Ei, Maria. Portanto, estou a ir à casa da minha mãe. Porque eu preciso tirar a tamonele do vídeo que vocês viram. O carro faz muito barulho. Para quem não viu, nós fizemos uma turpe lá à Assembleia. Mas o título do vídeo é... Window Presidente 2026. Como tal, eu preciso de um fato. E eu só tenho fato em casa da minha mãe. Portanto, estou a ir lá. Só para tirar uma tamonele. Vejo o nível de profissionalismo que estamos a ter nestas tamonele. Elas costumam ser um bocado às três pancadas. Mas neste vídeo, eu decidi não. Hoje, vou dar uma cena de senta aos rapazes. Vou-me deslocar até ao Divelo. Vem buscar um fato para a tamonele. O que você não está a perceber é que a casa da minha mãe é tipo o meu terceiro closet. Tem este guardião à porta. Este guardião mau. Não pode ver o microfone. Não é mal o microfone. Portanto, está aqui o meu fato. Só para tirar a matá. Ganhar essas eleições de 2026. Estou a contar convosco, rapazes. Adorava poder andar, de facto, durante todo o dia. Mas a minha profissão não o permite. Permite, sim. Podes andar, de facto, o dia todo. Tal como o ando de boxers também. Durante todo o dia. Sei que nós temos de ganhar as eleições de 2026. Estou a contar com o vosso voto, rapazes. É sempre interessante vir à segunda casa do R8. Desta vez pedimos gasolina 98. Ele deu nos 95. Estou triste. Estou chateado. Carro que é com menos potência. Mas vindo, isso é mito. Ok, entretanto, nós estamos no trânsito. Eu estou um bocado à seca. Então, o Paiva está na trânsito do Twitter. E eu estou quase a ir lá parar por tabela. Porque quando é que as merdas não vêm parar para cima de mim? Porque, como vocês sabem, o Paiva fez um vídeo a ir à Assembleia da República. E eu estive lá também. Mas o meu vídeo foi super soft. Mas o Paiva tem um segmento no vídeo dele. Onde ele manda o António Costa. Literalmente. Pó. É assim, isto demorou uns dias até começar a surgir nas notícias. E o pessoal a comentar. Ou a chegar ao pessoal da política. E eu estou a levar por tabela por ter sido convidado também. Não importa. Mas o Paiva está sob fogo. Há pessoal a dizer que ele pode ser preso mesmo. Eu já estou... Daqui a na atona, estou na trânsito do Twitter. Está ridículo isto. É só falar de mim. Mas o Paiva. O Paiva chegou agora às tendências do Twitter. Eu nunca vi o Paiva nas tendências do Twitter. Está aqui em número 3. Eu vou-lhe ligar em FaceTime e vou perceber. Porque há pessoal a dizer que ele pode ser preso. Quer perceber? Ele pode efetivamente ser preso ou não? O Paiva disse agora que os jornais estão a ligar. Ele disse agora isso no story dele. É interessante porque eu já estou a receber... Os meus advogados já me estão a mandar. Por exemplo, atenção ao teu amigo, ao crime de injúrias qualificado. Mas o Paiva cometeu um story. Onde ele diz que está bem satisfeito com este feedback. E que na verdade ele está a mandar o c**** da caravela portuguesa. Para quem não sabe o c**** da caravela portuguesa é esta parte aqui em cima. Portanto o c**** está lá em cima. E o Paiva está a pedir os melhores desenhos. O Paiva, portanto no convés do barco, a apontar lá para cima. E o Costa lá em cima. O Paiva está a aproveitar a ver este mime. Vou-lhe ligar em FaceTime para ver como é que ele está a reagir isto. Mano, então, olha lá. Estás na trend do Twitter. Já, mano. Número 1 na trend do Twitter. Foda-se, hã? Só te falta abrir o telejornal, ó Paiva. Exato, mano. Vocês já foram os dois cancelados. Só faltava eu, caralho, da casa. Está top. Sabes qual é a diferença, mano? É que eu sou incancelável. Eu também, senão não estávamos aqui hoje, não é? Verdade, verdade. Mas, mano, estava-te a ligar mais para saber como é que estás a reagir. Trend no Twitter. Todos os jornais estão a falar de ti. Já abres o teu jornal há bocado lá na SIC Notícias. Como é que é? A sério? Como assim, a sério? Viu a tua história, caralho? Viu a tua história. Mano, estou aqui na piscina a fumar uns cigarros e tranquilo, mano. Mas olha lá, há pessoal que está a dizer que pode ser crime, isso. A minha advogada também ligou-me a dizer que cuidado com isso, que tem crime de injúria e não sei o quê. Injúrias... Não, isso está errado porque eu não sou nenhum burro, não é? Eu já sabia que isto ia dar burburinho, que ia dar burburinho. E é de vez que nós, o povo, temos voz e todos nós queremos mandar o Costa para o caralho, só não temos aquilhões para o fazer, pronto. Olha, mas eu gostei boé do teu caralho, o caralho da caravela, gostei boé disso. Mano, eu vou lançar agora um vídeo no YouTube, vou agora ver na televisão, quando desligar a chamada, porque já estive a fazer um vídeo que é basicamente dar uma aula de português aqui ao governo e explicar-lhes que o caralho é cênico, isto é uma metáfora para o Costa se meter num caralho fora do país e ver no horizonte a merda que ele fez. Com o caralho, basicamente, era a cesta nos mastros das caravelas, em que o capitão, quando algum marinheiro fazia merda, mandava-os para o caralho porque era o sítio mais instável. Mas é isso que eu estava a aprender amanhã, estávamos a ver isso no Google, eu mostrei aqui ao pessoal em vídeo o que é que é o caralho da caravela. Já, já, já. Eu sabia que podia mandar para o caralho e não podiam fazer nada, já recebi mails a dizer que vão processar e eu, caralho, estou super tranquilo. Aí está, pá, é o antiprocesso. Pá, é o antiprocesso. Está bem, mano, era para saber como é que estavas, estavas bem, estavas nervoso, mas está tudo bem, está tudo bem. Não, mano, estou super tranquilo, não. Aliás, se tivesse que ir preso pelo povo, ia, caralho. Seis meses e ir preso, mano. Pá, vai contra o governo. Mano, assinava por baixo, assinava por baixo, ir seis meses preso. Se o governo saísse fora e se o Costa saísse fora e o PS e o lobby do PS que andam-nos a foder ir ao rabinho há 30 anos, assinava por baixo e ir preso, na boa. Ora lá, sabes que eu estava a levar a portabela por ti já. Eu estava nos assuntos do momento do Twitter, há bocado. Eu não vi no Twitter, mano. Do nada, o Diogo está a levar a portabela só porque também fui convidado para estar lá contigo, eu nem mandei ninguém para o caralho. Já estás habituado, estás a ver, também levaste portabela por causa dos outros. É mais um dia, estou sempre a levar portabela. Daqui a bocado tu abri o telefone com o pai, os youtubers que mandaram o Costa para o caralho. Eu nem fiz nada. Daqui a bocado já fazes tu que mandaste para o caralho, mano. Oh, mano, estou fudido. Está bem, mano. Até já, até já, já falamos. Pronto, daqui a nada. Vocês já sabem que quem mandou para o caralho foi eu, não é? Portabela. Ainda do parlamento, em plena crise política, a discussão do dia foi sobre um insulto. Oh, mano, que é líquido. O vídeo que se tornou um dos assuntos do dia tem quase 30 minutos, mas são estes 5 segundos que o tornam polémico. Nossa. O youtuber Tiago Paiva, onde está? Aí está, como é? Está no telas de nada. Só falo da banhão dos três, mano. O clipe do Ventura, onde é que está? Sentados aqui nesta cadeira, onde estava eu, como... Peço culpa por tudo. Só cortaram.